E aí galera, estamos aqui para uma caçada ao controle do javali A arma que eles colocaram na loja hoje, exclusivo, é essa aí galera Não gostei de nenhuma Vamos lá ver o nosso sernão Estamos só com 12 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa Vou ir com a minha verdinha E com o fuzinho e vou ficar 12 também Vamos trocar Acho que é isso Eu vou lá na loja Comprar duas munição Uma para cá A doze que eu estou usando é a vermelha Beleza Não faz tanta diferença Bonita Não faz tanta diferença E vamos na chuva Não faz tanta diferença a bala para 12 Para as outras armas faz E vamos esperar a atualização, né? Para ver se melhora E vem algum outro animal E eu estava querendo caçar o coiote Muito bonito Um leão também E um búfalo E um pássaro E um pássaro Podia ser o Piro Para não escaçar Vamos ver onde a gente vai Não, vou começar no meio Nem cheguei na Na parada Já tem É uma corridinha também em cima Não, vou começar no meio Não, vou começar no meio Estamos caçando o peru, mas o peru não estamos caçando. Vamos ver se eu consigo pegar essa almoça que eu não estou enxergando direito. Não sei se ela foi para trás alguma coisa. Opa, já achamos o javali gigante ali. Só que a almoça está por aqui pessoal. Olha ela ali. Beleza, finalizamos ela. Só vou pegar essa almoça porque... Eu vou pegar esse javali, mas eu vou pegar ele na 12. Vamos fazer um controle de javali aqui. Tomara que nós pegue um bando. Sei lá que chamada que ele está dando. Sei que estou bem agachado. Vou se posicionando para dar um tiro só pessoal. Foi pertinho, não foi de onde não. O meu javali é bem bonito. Arrebentamos ele. Vamos levar. Vamos procurar. Quando eu achar outros aqui eu volto. Beleza pessoal? Galerinha, eu achei ele de longe aqui. Três. Só que... Achei uma caixa de dinheiro. Um veado vermelho. Um veado vermelho. Vamos pegar esses três javali aqui né. É o que apareceu. E no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo. Mostrando meu rosto. Vai ser a primeira vez que eu vou mostrar meu rosto. Beleza, tem um ouro lá. Vou marcar esse ouro. Aí eu acho que só tem três javali mesmo. Eu vou carregar doze. Vou chegar o mais perto possível que eu consegui deles. Opa. Olha. Ah. Ah.. um morreu beleza pessoal vou pegar esse daqui vamos lá pegar o outro quando chegar lá eu volto aí galera eu achei essa raposinha aqui 136 estrelas vou guardar um tiro a 127 metros estamos chegando perto do javali ali beleza o javalizão deitou nossa mais uma e a missão é dela hoje nossa um tiro olha só e a missão é dela pessoal a missãozinha do lado ali vamos coletar aqui o javali 151 vamos levar outro 140 vamos lá pegar essa onça um tiro certinho no pulmão vou levar porque olha ali a missão é dela e a missão da onça é bem difícil do cara conseguir completar vamos dar um tiro não ser javali mas acho que ele vai me ver vou ter que dar um tiro não vou deixar correr não e os caras querem que faça o controle do javali sem arma e uma onça correndo pra lá pessoal fiz a marcação aqui e vou ver se ela está aqui por perto mas tem mais um javali aqui vamos deitar ele tiro 12 na cabeça pra não correr mais um javali vamos quero saber pra onde que essa onça correu tá lá morreu não deixar nenhum animal sofrendo eu vou lá pegar a onça e já volto 3 onça num vídeo só pessoal vendeu a caçada ou javali a onça olha o tiro um tiro só um tiro só 263 metros vamos ler 3 onças capturadas espero que vocês tenham gostado da missão pessoal eu não fiz tudo ela falta mais 3 mas é muito difícil de achar a onça vocês sabem caçamos bastante javali bastante onça fizemos um pouco de controle aqui e é isso aí se inscreve aí no canal se você gosta dos vídeos pra nós bater aí a meta de 500 inscritos pessoal beleza e é isso aí deixa o like fui eu não sei 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 eu não sei